Na economia, 2022 não foi fácil para os capixabas. A inflação disparou e pesou no bolso. A inflação acumulada em 2021 foi de 11,50%, a segunda maior alta no país entre as 16 regiões pesquisadas. Os preços da gasolina e do diesel também subiram. A população já não aguenta mais suportar tanta variação. Em fevereiro, tensão. Bombardeios. A guerra entre a Rússia e a Ucrânia afetou diretamente a escalada nos preços dos produtos no Estado. Em abril, o valor do gás de cozinha foi considerado o mais caro do século. Acho um absurdo isso. Está subindo muito para essas coisas. O salário sobe a bicharia e as coisas sobem o dobro. Em julho, mais de um milhão de capixabas viviam na linha da pobreza ou extrema pobreza. Colocar comida na mesa virou um desafio. Quantas das vezes eu deixei de comer para eles comerem. De meu filho chegar e falar assim, mamãe, toma um pouquinho do meio. Eu falei, não, meu filho, mamãe não está com fome. Pode comer. Ainda em julho, o preço da gasolina baixou um pouco. Filas se formaram nos postos da Grande Vitória. Choveu forte. Rios transbordaram. Famílias perderam tudo nas enchentes. E mais de 4 mil pessoas tiveram que sair de casa. Não sobrou nada mesmo. Agora tem que reconstruir. Começar do zero. E todo mundo está sem casa. Porque como é que faz? Não dá para salvar nada aqui dentro. É realmente um cenário desolador. Mal. 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 Tchau, tchau.